Por que você engorda quando você come carboidratos demais? Primeiro, você engorda, você tem que ver a qualidade do carboidrato que você está comendo. Depois que você alinhou a qualidade, que é o que eu falei agora aqui, da qualidade da comida dos chimpanzés, vem qual a quantidade que você está comendo. Será que mesmo comendo numa boa qualidade, a quantidade não está muito para a tua célula lá? Se você comer em demasia, o que vai acontecer? A tua célula, eu já expliquei, vou enfatizar de novo, a tua célula lota, ela fala, basta, basta a tua célula muscular, se você está sedentária, ela não aceita, ela não precisa daquilo, e o que vai acontecer? Você vai engordar. E onde, principalmente, o alien, rainha, o alien, que é a barriga da menopausa, se tem aluna do programa Magra Após os 40, comenta aí. Eu mostro o vídeo dentro da aula, foi a aula agora. O alien, a gordura, está entre as tuas vísceras, ela envolve o teu coração, ela envolve o teu coração, ela envolve o teu intestino, ela envolve o teu rim, ela se entranha no teu fígado, ela ocupa a parede das tuas artérias. É uma coisa terrível. Então, não é estética. Quando você entende que não é estética, e você olhar para aquele carboidrato ruim, que pode estar lá, guardadinho, ah, eu comprei, mas eu não vou comer, é o meu marido que come. Se é ruim, não serve para o marido. Se é ruim, não serve para o filho também. Então, tem que fazer uma análise geral do que vem na sua compra de supermercado. Porque é esse carboidrato que está fazendo com que você não emagreça, seja em qualidade, seja em quantidade. Uma coisa é fato. Coloca, traz isso para você. Se você não está emagrecendo, não está, a qualidade está errada e depois outro ponto, a quantidade. Porque você pode estar comendo muito, muito. Está bem? A célula satura igual. Ah, mentora, o carboidrato que eu como é saudável. Você está emagrecendo? Um teste, faça esse teste para você saber se você tem resistência à insulina e com isso, você não emagrece. Olha só, testes. Tudo que eu estou trazendo hoje é o que depende só de você e o que depende do médico. Então, eu falei de hormônios que você precisa de médico. E eu estou focando no hormônio que depende de você e a gestão dele no seu corpo. Então, vamos lá. A mesma coisa vai para o teste. Ah, mentora, como eu sei se eu tenho problema de resistência à insulina? Ok. Se o seu médico pedir, o que eu peço? Glicose serve? Não. Ultrapassado. que a minha paciente sabe que eu nem peço glicemia. O que eu peço? Eu, a doutora Wanderlea Coelho agora. Eu saí da dimentora, de orientando, eu vou para a doutora Wanderlea Coelho. Eu peço hemoglobina glicada, eu peço insulina para avaliar a questão da resistência à insulina. E quando eu tenho dúvida que eu quero aclarar, eu peço uma curva glicêmica e insulinêmica. Essa é a minha metodologia. Tá bom? Tem médico que pede? Não. É a receita de bolo de cada médico. Eu sempre gosto de trazer isso para vocês. É a receita de bolo de cada médico. Tem médico, a maioria pede a glicose. Aí vê lá a glicose da Thelminha aqui e fala, mas Thelma, a Thelma está lá, não sei se é o seu caso, tá, Thelminha? Thelminha pode falar, Thelminha, mas a tua glicose está ótima. A glicose tem a ver com uma coisa muito recente, a glicemia de jejum. E sem falar que você vai lá em jejum, né? Agora, a insulina, a insulina responde ao que você está comendo. A hemoglobina glicada, ela demonstra os três últimos meses da tua ingesta de carboidrato. Que é açúcar, né? Thelminha, é tudo farinha do mesmo saco. Ah, eu não como açúcar. O resto vira o quê? Açúcar. São as mais diferentes facetas dos carboidratos. E o que eu trago? Olha uma coisa que você pode fazer sozinha. Mas eu percebo que isso depende muito do biotipo corporal. Porque uma pessoa mais alta, ela vai tender a ter uma estrutura óssea mais larga. Uma pessoa como eu, o Minhon, eu vou tender a ter uma estrutura menor. Mas como regra, o que a cardiologia traz para mostrar uma parte da resistência à insulina, que é a síndrome metabólica, é você medir a tua barriga. Se a tua cintura for maior que 88, 88 ou mais, você tem, já é um parâmetro de síndrome metabólica. Ó, então tem fita métrica, mede essa cintura. Mede essa cintura. Agora, o que é o mais simples que esse, que eu li, no final de semana agora, eu achei, eu disse, nossa, interessante. Um livro de cardiologia, um cardiologista norte-americano, ele falou, você quer fazer um teste se você tem resistência à insulina? Esse, quando terminar a live, rainha, você levanta e faz. Você nem precisa dar fita. Olha, um livro que fala muito sobre esse tema. E eu achei muito interessante a analogia. Eu até postei recentemente, eu não sei, as minhas alunas do programa Magra Após os 40 já ouviram o que eu falei na aula. Porque eu tinha lido na sexta-feira esse tema. Você se levanta e caminha em direção a uma parede reta. Olha só, eu vou repetir. O teste para saber se você tem resistência à insulina. Você, eu já falei que você pode fazer exame de sangue, eu já falei que você pode medir a sua cintura, e agora um teste bem simples e quando acabar a live você faz. Interessante. Num livro bem conceituado de um cardiologista norte-americano. Vai na direção de uma parede aí, na sua casa. Se a sua barriga chegar primeiro que você, você tem resistência à insulina. Olha que interessante. Se a sua barriga chegar primeiro que você, significa que o que que eu venho falando para vocês? O alien. quem tem alien tem o quê? Hum? Resistência à insulina. Quem tem resistência à insulina está fazendo o quê? Escolhendo carboidratos de má qualidade. E se são de boa qualidade, está comendo demais. Olha a sacada. Então, para quem, rainha, quer saber? Eu achei interessante. Parece até bobinho, mas eu falei, nossa, é interessante, hein? Tanto que eu repostei no Instagram, eu não sei se vocês viram, um senhor, meu marido até falou, ele disse, olha o que você falou, um senhor esperando a pizza, era a barriga de um homem, a pizza na janela da casa dele. A barriga estava para fora da janela, a pessoa não aparecia. Era uma barriga. Quem viu esse post meu no Insta e o comentário, comenta aí. E eu repostei porque eu tinha pensado, eu disse, uau, o que o cardiologista falou que, para quem quiser saber, se tem resistência à insulina. Mas o que eu quero te trazer, mais do que você saber que você tem resistência à insulina, que a resistência à insulina, na sua grande maioria, está sendo oriunda das tuas escolhas. A resistência à insulina está sendo oriunda das tuas escolhas. Então, isso tem que estar bem claro para você. Obrigada.